E a senhora nos fará muita falta. E o professor Paulo Gônia Branco será muito bem-vindo também aqui, é muito estimado por todos nós, eu mesmo trabalhei com ele no Tribunal Superior Eleitoral como Vice-Procurador-Geral Eleitoral e também saudamos a chegada do, já agora, ministro com aprovação pelo Senado Federal, Flávio Dino, inicialmente juiz de carreira, aprovada em primeiro lugar no concurso para juiz federal, fez uma bela carreira na magistratura, presidiu a Associação dos Juízes Federais, foi secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, depois é que ele foi para a política e agora está de volta ao direito e nós saudamos a chegada dele com muita alegria. Eu chamo para continuidade de julgamento a ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 20 do Distrito Federal, relator do ministro Marco Aurélio, requerente à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde. Eu havia proferido o meu voto ontem e nós iniciaríamos a sessão com o voto do ministro Cristiano Zanin, que em breve deixará de ser o primeiro a votar. A vida é justa e o tempo passa. No entanto, prezados colegas e público que nos assiste.